Olá, eu sou a Elida Cis, diretamente da Mega Gestante Bebê, aqui no Shopping Nova América. E para você que está montando o quartinho do seu bebê, não deixe de vir à feira para conferir essas ofertas imperdíveis. Então Regina, conta para a mamãe que está nos assistindo, quais são os produtos que você trouxe para a feira? Nós trouxemos o Rop Sling, que é aquele carregador de bebê, 100% algodão ou de dry fit. Trouxemos mantas, toeiros, mantinhas, lençóis, babadô, paninho de boca, tudo 100% algodão e feito com muito carinho, já que a nossa produção é um produto artesanal. É feito um a um e em casa com as nossas artesãs. Muito obrigada! Então Renata, você encontrou o que você estava procurando aqui na feira? Encontrei, encontrei sim, era fralda descartável, inclusive eu vim na feira só para comprar fralda descartável. Então é muito em conta, vim na feira e comprar a fralda. Ah, com certeza, com certeza, está bem em conta, bem melhor do que no supermercado, em qualquer lugar. E em relação à variedade, você ficou satisfeita do que você encontrou? Ah, bastante. Aqui a gente fica maluca, quer comprar tudo para o filho. Tá bom, então obrigada. Obrigada. Então, Lúcia, conta para a mamãe que está nos assistindo quais são os produtos que você trouxe para a feira. Então, trouxemos temas sociais, temas para festinhas e vários tecidos. Também temos roupas para daminhas, batizados, uma festinha light em algodão, muito legal, que é uma coisa nova, uma inovação, que a gente está trazendo aqui nos temias em algodão, bem próprio para o nosso clima e também outros tecidos. Vem ao nosso estande para conferir a variedade e a qualidade dos nossos produtos. Obrigada. E lembrando às mamães que a feira está sendo realizada aqui no Shopping Nova América e vai até domingo. E lembrando às mamães que a gente está trazendo aqui no Shopping Nova América e vai até domingo.